Paro de Consolação, vamos acompanhar. Olha a partida para esse que é o segundo páreo, agrupados os competidores, lá por fora nós temos Cavaleiro Negro, aqui por dentro o Lê de 3,6, Bela Trix pela meia dúzia, vamos acompanhando, Cavaleiro Negro dominou o páreo, Cavaleiro Negro veio para a foto da vitória. Cavaleiro Negro, olha, já se vieram. Cavaleiro Negro, olha, já se vieram.